eu não sabia que qualquer um podia mandar grupo não pode pode é o morinho é alto de baixo para puxar a gente mesmo como é que você adivinhou abre para ficar aqui é maldito será que isso é por causa da internet velho agora que apareceu eu odeio isso faz desonator desoladora calma e puxa lá na de novo ele falou no curso e pediu para puxar como assim deixa ele Fernando depois você manda receita do que você está usando aí porque após mano vai segue o caminho de vocês aí que eu vou achar um quadriciclo aqui manda puxar lá no curso de novo mas já estou lá eu quero deixar a sua boca vou ficar achei o caminhãozinho acabou ele só eu aqui de quadriciclo eu consigo consigo na cadeia carrinho azul é o Fernando? cara olha esse que é o SUV caralho caralho eu acho munição de cativa e mx ainda estou reclamando? caralho achar que a arma aqui é bom eu não acho parece que é arrumado o bug do binauta para lutear né? é arrumado arrumado é última atualização arrumado arrumado isso na atualização do arma nem foi na do battle royale foi do arma e aí o que é o que é? a danadeira 4 pentes porra só que na frente está tudo buchado sou eu sou eu que estou aqui e aí alguém tiver pente de cativa aí agradeço eu achei uma cativa mas é meia cano é oi? valeu brother é assalto por exemplo estão indo lá para os fundos o camu já está lá a espalhinha está luteada já ou não? oi? está luteando a espalhinha é estou na 1 nunca mais vi o camu subindo na torre dele o que que houve? subi já já subi sei lá que eu achei silenciadores é um bichão mesmo botei um binóculo aqui no chão por dentro do mx mx alguém tem alguma coisa? tem muita coisa muita coisa vou botar no carro aqui tudo que eu não vou usar que a galera distribui legal ó sensação de m4 não o h e de um tiro só deixa comigo deixa para mim pega o de 3 para mx ó pente de cativa tem bastante de cativa eu vou dropar tudo que eu tenho de 556 aí muita coisa de cativa h e de ak supressor de supressor de 556 eu dropei também eu peguei até munição de supply como assim nossa gente ta muito foda assim tem mira rc quem quiser eu peguei a rc quem pegou aquele qual é a tua arma dog? m4 silenciador tá tá ó tem uma trg e um silenciador para ela no caminhão quem quiser ó contabiliza 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 a cura tia eu tenho eu tenho eu tenho 3 medkit eu tenho eu tenho 3 também 3 medkit e 2 booster só 4 eu tenho 4 booster eu tenho 4 medkit e 8 booster bom tô pronto para a guerra eu tenho 8 medkit e 2 quem é o piloto ai? pô é o mesmo circo de novo é uma região que nós jogamos a noite sem criatividade é vamos pegar aquelas pedras lá é vem 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 pega aquelas pedras lá que eu vou ver tudo não sei pedra que você fala ali perto do coliseu? é ó tiro vindo de lá já tiro vindo da direção do posto ai mais ou menos é eu acho que esses caras estão chegando lá vou avançar até então é é chegar de carro lá acho que não é uma boa opção se eles estiverem lá não vamos pegar eles de coxinha vamos quebrar todo mundo só daqui que vai ter visão dele não tem granada velho eles podem entrar naquela pedra tem uma pedra mais à esquerda aqui ó puxei pra mim tá pra mim tá faltando um com roupa azul ainda hein não eu era eu eu já perguntei ah tá tá vazio pô aquele tiro é da onde então? é é daqui perto ele pode estar embaixo ali sei lá vê se o moleque diguei não tá pedindo cura aí não tá ferido e tal é o meu é tá pedindo direto é o meu tô avançando aqui pra pra essas pedras da frente tô tentando fazer um reconhecimento ali mas não vi ninguém ainda não cara deve ter gente lá naquelas pedras que a gente chama de pedra do nick que é lá na meiuca lá já que você tá eu tô indo na casa ali eu tô indo na casa aqui atrás da gente é vai lá é eu vou dar uma ida ali pra ver se acha algum booster pra mais vou ficar mais aqui pra esquerda o que? é é 440 aqui as pedras acabou de ficar fora agora mano se der ruim lá a gente mete mano todo mundo de capacete bom e colete 3 e arma boa tem um granadeiro aqui que vai tocar o terror é é teve um dia que eu também tava com 5 gp velho morri com um tiro só meu loot foi todo embora só hoje já peguei 2 supplies em 3 partidas vixi l86 e sdb é hoje eu peguei um supply de lkd7 e vende isso não dá um tiro é vai borboleta agora ai é 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 eu já tô correndo armado na verdade eu acho que a maior ameaça pra gente agora é só as pedras da direita opa opa quem tirou? é da direita eu acho é da direita eu acho opa errou 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 é do pomada ali eu acho ó eu acho que é da frente eu acho é é aqui da frente aqui é aqui da frente é aqui da frente e eu gosto muito eu tumo o que eu tiro lá também ativo na o ritmo e eu tô dentro do circo pao met那 quem tá deitado aqui é você camore? deitei na pedra aqui calma que susto velho p*** é deitar aqui a galera da pedra ali quebra nós eu tiver nego ali vai p*** todo mundo não mas não mas a pedra tá f*** o Diego para quem tá de GP ai ó faz chover lá ó identifica o maluco ai e faz chover O tiro está vindo do leste Acho que acharam ele já também Aquela casa não ouviu o cara se mexendo Ok Vou levantar para dar bait Eu já estou fazendo isso Mas ninguém atirou mais Tem um carrinho ali Mais para frente Estranho que o tiro O tiro parecia estar vindo de perto Ficada lá na casa Ficada dentro da casa Eu não vou tirar agora não Tirar com você Vamos avançar 100 metros E meter o GP na casa Avança lá que eu vou por último Tu tem quantos tiros de GP aí? Três Eu tenho um Seis tiros de derrubar a casa Para acabar com os caras que estão lá Seis tiros de derrubar a casa Mas ela está 400 e poucos metros Tem que avançar mais uma fileira de mudo Vem Essa munição explosiva de um cartucho só Ela com quatro já derruba Quatro? Não sei o do MX se é a mesma potência Olha lá o maluco lá do lado do carro Deixa ele Vamos avançando aqui Aqui já deu 400 metros É não, mas a gente está ficando descampado Vamos derrubar a casa Calma Vamos pegar o comendo duro Todo mundo avançou? 345 metros para mim Eu só tenho um tiro só Vou botar em 350 e vou mandar lá Suplie, suplie, suplie Ao nordeste da gente Ao leste quer dizer Bateu nela? Acho que bateu né? Bateu um pouquinho antes 400 metros? Ao norte do círculo Ah, está fora do círculo Calma Deixa bater primeiro para ver o parâmetro Não doido Errou Errou Passou da casa O cara já tinha A mira da M4 está extrema mesmo, Doug O cara já tinha saído Ele tinha ido lá para trás da casa Fazer estacar outra né Quem vai nos suplar? Eu dou com o ouvido aqui Tá, estou chegando aqui nele já É coisa rápida que o círculo já está Estou de longe Caralho, estamos bem quase um círculo Sim, sim, acho que Se for o caso de no suplie aí 60 segundos Não, vou dar tempo, vou dar tempo Vou ler aqui CZ FAU Putz, é um disparo único A galera está me esperando também, calma Vire Não, estão esperando a gente Não tem luz E aí, o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui no círculo Tem umas pedrinhas aqui na frente Aqui ó Carro Carro aqui na frente Carro aqui nas pedras Mano Tem 150 metros que nós vamos falar comigo O cara está por aqui, Fernando É o Fernando que está aqui comigo? Não, é o Fernando O cara tinha corrido para trás daquelas pedras ali ó Sobe na pedra não assim Eu estou olhando aqui velho O maluco está aí ó Ele tinha corrido aí para trás Eu estou ensinando nele Calma, eu estou vendo o carro dele aqui Calma, eu estou vendo o carro dele aqui A área restrita hein Entra aí Deixa eu, deixa eu ir para a minha FAU aqui Tem pente de FAU ninguém não, vou te dar? Tem não velho Acho que eu tenho aqui também Tem já Pilotei lá na frente Pente de FAU, deixa eu ver Já tenho, já tenho Tem uma milha aí sobrando uma AR só ou não? Eu tenho a ARCO aqui Está na minha Sniper mas como eu não vou usar ela Tem mira? Tem mira? Só tinha a FAU, tio Tinha a FAU que não Cadê? 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 O carro passou aí, agora há pouco o maluco atirou aí, debaixo aí. Talvez tenha sido esse maluco que saiu da casa correndo. Tem um maluco morto aqui embaixo do carro. É o maluco do clã caveira, que eu acho. A caixa toda quebrada aqui. Ele botou uma mina dentro da casa, não entra na casa não. Então ele não está mais dentro da casa não, ele botou uma mina. Onde? Ah, está atirando em mim, está atirando em mim. Porra, estou atirando na porta. Onde que ele tem o que é isso? Das costas? Calma, ali no carro ali, ali no carro ali embaixo, olha. Não morreu, velho. Não morreu, atirei. Ele está atrás da mureta, ele vai morrer para o circo. É, ele está atrás daquele carro lá, olha. Nossa, ele deu muito... Eu dei uns três tiros nele, mas ele não morreu. Cadê o cara, Doug? 130? Tá. Aqui, olha, ao leste da gente. Ao leste da gente tem nego atirando aqui, olha. Ficou lento ele lá, olha. Quem está atirando aqui à esquerda? Eu estou matando o cara lá das costas. Tem um cara aqui perto de mim, tem um cara aqui perto de mim. Sou eu, sou eu aqui. Não, 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 mataram ele. Estão atirando lá de baixo. Mano, não tem cover, fodeu, velho. Deita, deita, deita. Ah, achei cover, achei cover. Calma, calma. Achei cover. O cara de trás ali, ele vai vir, ele está atirando por alto igual um delicante. 307, tem gente aqui também. Topo mais tem um, toma cuidado, topo mais aí à frente. Eu vi atrás do mundo lá, me tocou bastante aí. O cara aqui estava atirando, ele que está atirando aqui de sacanagem, ele vai morrer para o círculo, ele. É, ele prefere morrer para o círculo do que arriscar entrar no círculo aqui com a gente. Não, não, mas é porque ele ficou lento, ele estava lento. Ele estava atrás do carro lento, tá ligado? Puxando a perna, aí veio e morreu. Aí, ele aí, ó. Tá, tá. O que a gente vai ter que avançar, hein? Tá, eu, eu e o Fabio e o Diego, que ele está vivo? Vamos lá. Nossa. Quem morreu? Todo mundo morreu. O nosso tio, ó. Ô, Diego, está fora, ele está fora, Diego. O maluco ali, o maluco ali. Estou fora ou não? Estou dentro do círculo aqui? O maluco ali na casa de dois andares ali, ó. Passou lá correndo. Atrás da casa. Diego, você está fora, cuidado. Não, eu estou dentro. Tá, Diego, Diego. Você acalma, Diego. Eu estou dentro do círculo, cara. É... Ele está dentro, ele está dentro ainda. Tem o maluco dele lá, cara, aquele maluco do mundo lá. Eu quero arrumar um jeito de pegar aquele cara. Calma, deixa eu falar. Deixa eu ver se minha gravadora chegou lá, espera aí. Tem um carro aqui atrás, qualquer coisa, hein, Calma. Para não... Deixa eu pegar. Não, não chega, não. Nem perto. Ó, você jogou no pomar da direita, né? No pomar da esquerda... Ó, mapa um pidente. Ó, ao leste, ao sul. Ao leste e ao sul, os inimigos. Tem um... Ao leste, aí tem um cara bem perto da gente. Ele estava atirando em mim, filha da mãe. Ah, clica online, é logout isso. Mano, essa casa aqui veio... Tem um cara, naquela mulher, está fazendo multi-189 que estava me atirando. Em traticativo, eu me atiro. Tem um... Tem que tirar na casa também, beleza, beleza. Toma booster geral. Eu vou jogar no single agora que eu vou botar safado para cantar, mano. Não quer pegar o carro não, Calma? Por lá, e virar o mapa? Não, não precisa. Melhor não? Mas a gente vai ter que pegar o campo aberto. Vai pegar o campo aberto agora, né? Não, faz isso alguém então para poder chamar a atenção para a gente ter cá. Um chama a atenção, um rasteca. Pô, eu estou querendo flanquear aqui pelo oeste aqui, e ir flanqueando o pomar lá. É, flanqueia pela direita, então... Mas é o seguinte, quando eu flanquear, todo mundo vai focar em mim. Eles vão atirar, eu vou precisar de ajuda, senão eu estou fodido. Tá, tá comigo. Pode ir, faz agora então. Vamos lá. Eu vou cancelar. Não me leva a mão não, Calma, mas ultimamente você falou isso, eu morri. Olha, eu levantei. Vamos ver se vai querer me atirar, ó. Estou correndo também. Um, oito, três, ó. Bora, não me levantei ainda não. Ele está atrás daquele mundo ali, ó. Na frente do pomar, ele está ali. Tiro, tiro. Morreu, eu quero que o pomar morreu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Toma esse HS aí, meu brother. Você é fal, porra. Você é fal, porra. Tem nem diálogo, é uma só e já era. Ó, onde está aqui, ó. Vem, vem, vem. Vai entrar no pomar ou não? Estou entrando aqui no pomar, pelo oeste. Avancei, avancei. Quantos players tem? Alguém viu? Doug, Doug, a gente está... O maluco aqui à frente, ó. Não, não, aqui, aqui, ó. O maluco aqui na minha frente, no meio do pomar aqui, onde eu estou olhando. Tem um maluco aqui, ó. Perdi visão dele, ele deitou. Ele deitou, ele deitou. Joga uma granadinha aqui no meio, que vocês pegam ele. Deixa eu explorar a terceira pessoa, para tentar achar ele aqui. Achei. Tem um granado, ele deitou. Quem está na casa? Tem um cara na casa. Matei um, tem outro. O maluco aqui da frente, é o que eu falei, ó. Morri, morri, morri. Tem um na casa ainda. Tem outro, tem outro na casa. Tem mais um na casa. Tem mais um, que eu estou falando. Tem um no fundo da casa, que sanguou toda para mim aqui, mas não sei se ele está vivo ainda. Mas tem um. Tem um no fundo da casa. Tem um na casa ainda. No pomar aqui tinha um, velho. Atirei nele, mas fez divisão. Olha lá, olha lá. Boa, tamanho. Era esse mesmo, era esse mesmo. Ah, meu Deus, está... Tem um emx... Tem um emx no teu pé ainda. Qualquer coisa, olha. Meu Deus. Dois? Nós, três, conta dois. Deixa eu me recuperar, respirar tudo aqui. Um estava nesse pomar da esquerda, ó. Depois que matou o outro maluco. O outro deve estar... Matou. Aí, Diego, Diego. Porra, pensei que você não ia morrer com três headshots. Porra. É aquele maluco ainda, Diego? É o maluco do meio do pomar, velho. Maldito e imortal. Ganhamos já, acabou. Acabou. Acabou? Ah, porra. Pô, maluco. Como é que eu não vi esse desgraçado aqui? O cara... O cara é deitadinho aqui. Pô, esse matinho aqui atrapalha pra caralho, velho. Vou diminuir a configuração de terreno aqui. Partidinha show, hein? Tinha três caras dentro da casa, mano. Saiu o maior clãzão de dentro da casa, velho. O maior perrengue ali, velho. Calma aí, deixa eu ver a arma aqui que ele tinha. Caraca, que mania que vocês têm, mano. Vamos gravar, vamos gravar, Diego. Essa deu boa, hein, Diego? Essa deu boa. Mas o LF, o LF, o LF. Malandrão, achou que ia me matar, né? Partidinha show, vamos pra outra ou vai cancelar?